Eu sou a Evelyn, eu vivo em São Paulo, Brasil, e o meu sonho é que os rios da cidade de São Paulo sejam limpos e que os rios de todas as cidades sejam limpos, porque pra mim os rios, eles são um grande reflexo de quem são as pessoas que vivem naquela cidade. Então pra mim rios sujos são reflexos de cidades que tem muitos problemas, problemas com as pessoas. Cidades com rios limpos são cidades que as pessoas tem uma relação maior com o espaço, com o ambiente. Então esse é o meu desejo, é chegar numa cidade de São Paulo com um rio extremamente limpo, porque com certeza quando esse dia chegar vai ser porque as pessoas da cidade vão estar maravilhosas.